Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim trazer uma novidade super bombástica aqui que eu acabei de receber de um produtor referente a mercado livre e importação e revenda. Bom, como muitos já sabem, eu vou parar de começar a postar coisas referentes a mercado livre e importação e revenda. Só que como a maioria dos interessados sobre importação e revenda e mercado livre estão aqui ainda nesse canal, eu venho aqui falar pra vocês algumas vezes pra que depois eles possam estar se inscrevendo em outro canal, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá ok? A grande novidade que eu vim trazer pra vocês nesse vídeo seria referente a mercado livre e importação. Se vocês gostariam de trabalhar com mercado livre e aliexpress, ou seja, importação e revenda, eu vou falar pra vocês essa promoção que o Breno Quintanilla e o Alisson acabaram de enviar pra mim. Normalmente eu não gravo vídeos tão cedo assim, só que como eu recebi essa promoção, eu falei, não, eu vou ter que passar isso pra minha audiência, então eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de gravar e já estou subindo no meu canal, tá ok? Se você está assistindo então, quer dizer que eu acabei de editar e subi já pro canal. Vamos falar sobre as promoções. Bom, o curso Vendedor Elite, você pode estar adquirindo normalmente, com o valor normal dele, por R$197, só que essa promoção ele acabou baixando pra R$97, ou seja, R$100 de desconto. O outro treinamento também, que é o Aliexpress Master, que é de sobre importação do Aliexpress, da China no caso, ele é de R$97, por R$67, ou seja, um desconto de R$130 pra você que quer começar a trabalhar com importação e revenda e também vender com o Mercado Livre. Você vai aprender passo a passo como trabalhar com o Mercado Livre e também como escolher produtos da China através do Aliexpress. Se você queira trabalhar com importação e revenda e vender no Mercado Livre, essa é a sua oportunidade. Aproveita esse valor porque o produtor falou comigo agorinha, falou assim, Diogo, anuncia agora pra sua audiência que eu não sei até quando eu vou levar isso daqui, porque tem vagas limitadas. Bom, vou explicar um pouquinho pra vocês por que é por tempo limitado. Normalmente os produtores, eles abrem esse carrinho, fazem essa promoção rápida, sim, porque eles também limitam o número de inscritos, porque eles têm que dar um suporte pra eles. Então se for um grande número de pessoas fazendo a inscrição, eles têm que fechar o carrinho, fechar essa promoção pra que eles possam dar um suporte pra essas pessoas. Então por isso que é por tempo limitado. Vou deixar aqui o link na descrição pra que você possa aproveitar essa promoção. É R$130 de desconto, pessoal. Eu não vi outro momento que eles fizeram esse tipo de promoção. Então se você queira realmente trabalhar sério com o Mercado Livre e importação, clica no link na descrição aqui e assim você possa estar adquirindo esses R$130 de desconto nesses dois treinamentos, tá ok? Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Dá um like aqui também, porque o YouTube vai reconhecer que você gosta dos conteúdos que eu estou postando aqui no canal. Também lembrando pra vocês que tem um outro canal que eu falo só de Mercado Livre e importação e revenda. É só você clicar também aqui no link na descrição e estar se inscrevendo nesse novo canal, tá ok? Então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho